Nos próximos capítulos da novela Um Refúgio para o Amor Aquiles vai a casa de Luciana para tentar colocar contra Rodrigo Maximino tenta convencer Rodrigo a não casar, mas não consegue Rodrigo pede descrição ao pai, principalmente para Roselena em Clara Durante os preparativos para o casamento, Aldo pede a Vicky em namoro Mas ela diz que namora com um homem casado e acaba por lhe contar que se trata de Maximino Claudio diz a Luciana que ela é a única herdeira das Terras dos Pais Em que se Aquiles tentar vender, irá preso por fraude Lastra entrega a Clara toda a documentação sobre a denúncia que fez de Luciana A polícia em ela pergunta-lhe se estaria disposto a repetir tudo o que disse Aldo propõe a Maximino abrir um bar como ao inferno Maximino recusa e fica furioso Clara telefona a Rodrigo e diz-lhes que tem uma informação sobre Luciana que vai interessar Madalena tenta convencer pais a contar a verdade a Luciana Rodrigo aceita vê-la, mas Maltilde e Patrício aconselham a não a ver porque vai tentar envenenar contra Luciana Quando Clara chega a casa dos Torres Landa percebe que Rodrigo já foi embora e fica furiosa Clara volta a casa furiosa e chorosa e Julieta apoia Rodrigo oferece um anel de noivada a Luciano e ela segue Constança comenta com Roselena Constança encontra Roselena chorando e diz que tem que deixar de estar obcecada por Luciano Maximino fica furioso ao ouvir Aldo dizer que Vicky é linda e que está interessado nela Patrício pergunta a mãe o porquê de odiar tanto Luciana por ser parecida com Aurora Se elas eram tão amigas Então gente, esse foi mais um resumo da novela Um Refúgio para o Amor Se vocês estão gostando da novela, se inscreva no canal Para não perder os próximos capítulos da novela Tchau